Vamos abrir o orla de Ilhéus, na verdade na avenida, principal que dá acesso à Praia do Sul, mais conhecida como Praia dos Milionários, aqui sendo filmada o Coreana Kelly, que eu estou dirigindo, a avenida ficou muito boa, depois que duplicou, o arfalto ficou realmente muito boa, acabou aquela fila imensa que se formava aqui antigamente, que era terrível, muito terrível, mas agora depois que duplicou, para as paradas aí rapidinho, ficou muito boa, para o próprio detenimento, geralmente o lugar que a gente fica muito é esse, o lugar daqui do Sul, hoje nós resolvemos ficar lá próximo do norte, que é no Barra Vento Hotel, nós viemos jantar aqui no Marinas, hoje é aniversário de Erdas, 15 de janeiro de 2022, e é uma das jantar preferidas dele, é o filé pameisiano que tem na pousada marina que nós estamos agora, que é realmente um local muito bom, muito bonito aqui, restaurante, pizzaria, também bem legal, esse hotel Praia do Sul também já ficamos aí, muito bom. aqui é um restaurante também, fechado agora à noite, mais uma opção de self-service, de comida química, melhor dizendo, e também rodízio, né? Vamos nos aproximando aqui do aeroporto, a velocidade máxima permitida é 60, estou aqui a 40 km, para ficar bem acessando mais, quando passamos aqui a Porto Estante, ficava tudo aceso, está aqui no plástico exercício, por exemplo, até o Amaba, que é o 13º, e o avião era editado para decolar, bem iluminado aqui, está vendo? o aeroporto de Inelso, lá de lá, a praia, vou passar agora pela ponte, que também se tornou agora a vista tão postal da cidade, bem visitada hoje, não é uma ponte novíssima, não foi feita exatamente agora, mas tem pouco tempo, não é uma ponte velha também, para ela ter passado muito tempo sendo construída, mas é uma ponte basicamente nova, é que se tornou aí também, lugar de visitação do povo, ponto turístico, é a noite e ela vai sempre mudando de cores, luzes, nas luzes de LED, e quem a vista de longe tem uma dimensão bem legal, tem uma visão bem legal, vou diminuir mais, porque vai passando aqui um caminhão baú, para que ele não tire, olha lá a ponte, ali ela vai mudando de cor, amanhã durante o dia nós filmaremos essa parte, porque mostra a praia e a coisa mais linda, amanhã filmaremos assim, ficou muito legal, muito legal, de longe a gente tem uma visão melhor, ficou realmente muito bonita, ao lado ali a praia nós, amanhã mostraremos mais detalhes, olhando aqui a praia de uma atividade muito bonita, lá é a antiga ponte, do lado de lá, onde se fazia filas e filas e filas, está aí o monumento, ficou muito bonito, está aí nas coisas de lá e de rodas, mas sempre vai mudando aí, porque são lá para as telébricas, eles reviram, então, está aí a nossa ponte, vamos passando aqui agora, um lugar muito especial para os meninos, que gostam muito, é onde fica o parque, passamos a poucos estantes lá, onde fica o mês de janeiro, em especial, a feira de artesanato, hoje está bem pequenininha, até Neemias achou que o espaço físico, bem como a quantidade de pessoas, está bem pequena, nós estamos aí em alta temporada, então já era para estar aí, um movimento bem legal, mas, não está, devido a tantas coisas, as circunstâncias são adversas, mas, não tem esse movimento todo não, e o espaço físico também, o ambiente está muito pequeno, está aqui apreendendo a nada, e é o centro da cidade, vamos dizer assim, turístico, a parte turística central, é essa aqui de praça de alimentação, e a parte comercial é mais acima, essa parte aqui, é a parte de turismo, de visitação, por exemplo, quando se tem carnaval, se tinha no carnaval, nas escolas de época, ou até na própria época, eles fazem exatamente o que é que é que é a cidade principal, é a cidade de atividade, é a cidade de alimentação, é que costumam sair de lá, a cidade de atividade, a cidade de atividade, tem um parquinho para ter alimentação, gratuito, que é o curso particular, lá de cá, a parte de alimentação, vou abrir o vidro aqui, passejar direto, mas está bem movimentado aqui, ali na fixaria Bela Pizza, que é muito boa, a pena que não tem prato, tem que comer com uma luva plástica, não se usa prato, nem taré, mas, muito boa a pizza, estamos chegando aqui agora próximo ao parque, aqui na cidade, Silvio Santa Clara, ele é bem simples, bem simples, mas, dá para ser assistido, vamos passando por aqui, está aqui o parque, e a feira de artesanato, essa, se ele coberta os nichos todos, essa é a faísca, que também está fechadinha, e, falta em passear, e aqui é onde vem a terra, que é o que trabalhei no parque, Vamos lá. Sai, por enquanto, o nosso tour da noite de Deus, 15 de janeiro de 2022 e amanhã nós mostraremos detalhes melhores aqui durante o dia da praia, como é aqui a cidade de Deus para vocês. Tenha uma excelente noite, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.